A Nigéria, continuando pela África Ocidental, o secretário-geral da ONU, António Guterres, disse apoiar talmente esforços para reintegrar rebeldes islamistas que se renderam no estado do Borno para ajudar a pôr fim à insurreição jihadista que dura há décadas. Etiópia, PEM, diz que a seca em curso na região somália da Etiópia está a transformar-se numa catástrofe humanitária. Num relatório, a agência afirma que quase total falta de chuva desde finais de 2020 criou grave insegurança alimentar na região. E Kenia, popular rapper Henri Ohanga, de nome artístico Octapiso, tenta estimular jovens eleitores antes das eleições de agosto, exigindo cartões de eleitor para entrar nos seus concertos. Sudão, empresário sudanês, está a combater a poluição e aumenta o custo combustível com construção de tuk-tuk elétricos carregados por painéis solares para transportar passageiros e carga. A Congo Democrático, funcionários governamentais e ambientais do leste do país lidam com o conflito entre hipopótamos, no rio Rizizi e Aldeões. Desde 2019, os enormes animais já mataram pelo menos 7 pessoas e destruíram valiosas terras agrícolas.